O homem que foi preso por ameaçar uma mulher pelas redes sociais, mas que estava em liberdade condicional, ele voltou para a cadeia. O motivo, você quer saber? O investigado, de novo, estaria enviando mensagens para a mesma vítima pela internet. O sargento João Eduardo Oliveira, ele tem os detalhes, vai contar para a gente. O indivíduo aí é conhecido no meio policial devido ao seu envolvimento na prática de violência doméstica. Nessa data, nós tomamos conhecimento que ele tinha o mandato de prisão em aberto e ele estaria transitando no Vila Isa, sentido Alvaro São Raimundo. As viaturas diligenciadas no local conseguiam abordar o indivíduo quase em frente ao supermercado do bairro. E após busca pessoal e consulta do sistema produtuário, localizamos o mandato de prisão dele. Foi feita a prisão e ele foi entregue a prejudiciar os demais procedimentos. É porque tem gente que acha que essas coisas, ameaça de internet, né? Acha que é impune, né? É porque os crimes cibernéticos ainda demandam de uma série de aparatos tecnológicos para serem apurados, né? É, mas a polícia está trabalhando nesse sentido, né? É. É, mas a polícia está trabalhando nesse sentido. É, mas a polícia está trabalhando nesse sentido. É, mas a polícia está trabalhando nesse sentido.